Vamos lá então, mais uma missãozinha aqui Frague 4 Nossa, tá na hora já de liberar a viagem rápida pra cá, mano Dabora demais, entra aqui, velho Muito longe Você vai ser com o pai do AJ? Vamos ver Só ver se tem que ficar esperto com esses caras Ainda quero matar vocês dois Olha só, não culpo você por querer meter uma bala no Red Olha só, a gente tá preso nesse maldito país que nem você, tá? Rasgaram outros passaportes e estão usando a gente pra ferrar outras pessoas Como você E não dá pra voltar pra Índia depois daquele incidente com a vaca Vacas Isso, vacas, são tantas vacas Você viu que já foram milhões de visualizações no YouTube? Sério? É, foi mesmo Ei, peraí, peraí, peraí A gente, a gente achou que a Nuz tava disposta a conversar A gente não achou que ela fosse jogar você pelado na arena Achamos sim, por isso que apostou contra ele Eu só apostei contra ele na teoria Eu estava tentando equilibrar a competição, compadre Que dizer, irmão? Já eu... Não tive dúvida Apostei em você, meu irmão Dá uma olhada Que eu... Tô mais que disposto a dividir com você 60 a 40 40 a 60? 30 a 70 Tudo bem Pode ficar, é justo Depois de lutar Com seus lances balançando pra lá Foi impressionante Esse cara é com o vídeo O modo como ele lutou Seu babaca Muito gladiador Achei que foi mais 300 Vocês dois vão sumir Eu quero vocês dois fora da minha casa Quero ela de volta pra mim E se vocês me ferrarem de novo A gente atira junto no Donald É Yogi Um fumo? Dá o fora Certo Já vou fazer as malas É Tá tudo por aí Tá meio bagunçando Fica de olho nesse cara Deixa eu pegar a mala assim sem ver não Mas antes Não... não... não confia Não... não confia Aproxima-se de uma madeira não Vai tomar uma agulhada Um daqueles tancas? Sim Espertinho O que aconteceu com ele? Bem Essa é uma história Que vale a pena contar É Drogas Intriga Perigo Tem tudo Eu só quero a versão resumida Certo Versão resumida Éramos recém chegados Em Kirate Recém saídos do barco Sim Ávidos para provar a horticultura local É o zumbi tá Muito ávidos e não ficamos desapontados Não Nem um pouco E tudo graças a um... Um velho guru gentil que ajudou a abrir nossas mentes Verdade Naquele dia alcançamos um nível do Nirvan Nerbal como nenhum outro Quando foi dito e feito perguntamos ao guru Quem era seu fornecedor? Foi quando ouvimos sobre Shangri-la Shangri-la É como... É como se fosse... O fantasma da antiga Kirate Antiga Kirate? É, é... É como... É... É como o fantasma que nunca existiu Tipo a gata do Schrodinger A Kirate de Schrodinger Gente... Versão resumida, tá? Certo De volta à história Então o guru disse Que viajou para uma terra histórica E quando estava lá pegou alguns brotos Isso tudo foi possível graças a um tanca místico Que ficava nesta parede E o que aconteceu com ele? É... Foi rasgado em pedaços E espalhado por Kirate Por desconhecidos É... Mas não se preocupa O ancião nos vendeu um mapa Que levava a uma caverna perto daqui É... Uma caverna com uma porta assustadora É... Bem assustadora Queríamos muito ir em frente Mas a porta tinha um ar de... Hum... Digamos... Então cadê o mapa? Acho que usamos para enrolar cigarros Mas não se preocupe É fácil encontrar a caverna Tô brincando É... Isso... E quando vira uma porta Com um rosto muito assustador Saberá que chegou ao lugar certo Ah... E traz uns brotos pra gente, tá? Eles ainda estão na minha casa Mano... Tem que sair da minha casa Velho... Da minha casa... Minha casa... O que vocês estão fazendo na minha casa? Encontra o... Tanga... Tangica... Sei lá... Pô... Ele falou que fica perto... Perto aonde cara? Perto? Hã... Tem que ser perto agora... Pra ser perto eu tenho que dar pra ir atrás da delta Só aí eu aceito que é perto Perto... Tem que passar por uma montanha sem ela perder a altitude Não vai dar, velho... Vou ter que vir pela... Pela direita e dar a volta ali Porque senão dá pra entrar nas árvores Mas aí vai dar pra chegar Dá tempo pra pular fora Pela aí Isso... Não vou usar o M-Switch nada Parece... Para de dar essa opção, velho Não vou usar, não Caraca, muito bom isso daqui, velho Ele... Plana mesmo e vai embora Olha só... Não perdeu quase nada de altitude Daria pra ter passado até por cima das árvores Normal Ah... Tá fácil Só vai mandar pra lá Tá alto pra caramba ainda, hein Dá pra quebrar isso aqui? Dá pra quebrar isso aqui? Isso... Nem queira fazer isso Dá pra atacar fogo? Ah... Coitado de cair de alguém lá embaixo, né? É... Caraca, olha isso Caraca, olha isso Cadê? Tô chegando Pô, dá pra... Que isso, dá pra... Andar pelo mapa todo aqui, velho Dá pra chegar lá embaixo naquela torre Valeu Valeu Tô usei um pouco antes porque pode ser que... Tem inimigos aqui E tem... E tem... Morre não, rapaz Dinoceronte aí zoou, velho É... Esse tá kawanku, olha Esse aqui é caso o rinoceronte A gente quer entrar na caverna, tá? Se ele entrar aqui, lascou pra mim Eu fico preso Porta com uma cara estranha, não tem cara não, velho Vai ter macaco aqui pra você aí Pra ouvir o barulho Eita, beleza A cheguei do outro lado da porta também A porta vem debaixo, na verdade, né? Vai ter macaco morto Se o Harker ver esse aqui, ele vai ficar doido Vai ter um tigre isso aqui, é? Um tigre com zebra, com a máscara de sei lá o que, mano Shangri-La Ah, eu fui lá pra outro lugar, quer ver? Igual no Farquay 3 Vai acontecer a mesma coisa, eu acho Sabia Farquay 3 lá, o negócio da terra fumou lá, foi pra toda dimensão, velho Ah, tô até com tatuagem, velho Querido, você quer que eu pulo daqui? Não, vai morrer, mano Tão sonhando mesmo? É Caralho, caralho 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 Shangri-la Que lugar é esse? Bichinho Todo vermelho o lugar O tigre Apostou o seu tigre Tá tudo furado, olha só Caraca Fizeram até as perfurações do tigre Tá chovendo? Isso aqui é sangue na água, só pode Opa, travou porque spawnou alguma coisa E até agora é a primeira vez das travadas Eu acho que a estátua girou a cabeça, tá? Não tenho certeza Ela girou sim Sai fora, mano Sai da fora daqui Ai, caramba Ai, ele vai me defender Ah, ele voltou pra ganhar um aliado Mire o inimigo apertando Ah, pra marcar ele O tigre atacaram o seu alvo O tigre atacaram o seu alvo Hum, o tigre O tigre pode ficar visível Isso é bom, hein? Olá, tigre O tigre O tigre O tigre O tigre O tigre Vai lá, rapaz Vai lá, rapaz Vai lá, rapaz Vai lá Vai lá Vai lá, meu bo Tá cheio de bicho aqui, velho Vamos pela água, não Que eu acho que tem que achar uns carinha ali Vamos pela água, não Pô, ele tá bem de faca, velho Pô, ele tá bem de faca, velho 3 2 4 5 6 10 13 14 15 15 Não tem mais vindo. Deixa o tigre fazer a festa. Botou o tigre. Ah, ele zoou velho. Não tem tempo pro tigre voltar velho. Vira esse negócio vai. O que que acontece? Esse pilhão. Voltou. O tigre voltou. Não tem tempo pro tigre voltar velho. Sim. Meu Deus, tu faz isso também. Não é quebrado não. Tá aqui de tocar de soco. Nem dói. Esse é a consideração de parar de estalar no caralho. Dó nervoso. Oxi. Tem mais lá. Tem mais lá. Vamos. Tem mais lá. Caraca. Tem mais lá. Tem mais lá. O Dandu. Tem mais lá. Tem mais lá. Tem mais lá. . . . . . . . Carlos, você não tem que falar mais sobre o ato do meu bunu. Tô vendo a história de outras pessoas. Achei bem legal, mano. Não gostei se você está olhando pra mim, velho! Sai fora, velho! Amarrado Do nada virou Olha lá, olha aí mano Sai fora Tá bem esquisito Eu queria achar outro templo Que é pra ter mais um carinha desse jeito aí né Eu não sei pra onde que eu tenho que ir Agora eu subi aqui Caraca, eu também estou atona Que isso O Sandiário tem que Distrair por trás O Tilly tem que distrair ele O Tilly não vai 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 É um lugar de vingente Caraca, eu tenho que largar o Tilly lá Ou não Peitar o incendiário de uma vez Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar de novo Eu vou passar de novo Caraca 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 A CIDADE NO BRASIL 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 番ilha A CIDADE NO BRASIL Único problema, são difíceis estes spoilers aqui